Pra entender, a gente vai passar por duas... A gente primeiro vai ter que entender o conceito de relacionamento entre classes e agregação, certo? Nessa aula específica, eu faço um agradecimento... Nessa e na próxima que eu vou mostrar, eu faço um agradecimento especial à professora Cecília Rubira, que tem slides excelentes nesse assunto, e que eu pedi pra ela pra reusar os slides dela, alguns slides estão aqui, tá lá escrito os direitos, né? O nome dela nos slides, porque essa discussão é uma discussão muito interessante. Mas não são todos os slides. Quando for os slides dela, tem lá escrito Rubira, tá? Então, primeiro, vamos entender o que é um relacionamento em O.O. A gente fez isso de uma forma no código, a gente foi fazendo o código, mas vamos entender isso do ponto de vista da modelagem. No O.O., a gente faz associação entre objetos. Um objeto, por alguma razão, usa um outro objeto. Seja porque pede um serviço pra ele, ele usa um outro objeto, tá certo? E como é que eu consigo fazer isso? Em programação oriental de objetos, só tem um jeito. Eu tenho que ter algum atributo, ou variável, poderia ser variável, mas variável, não, não. É, pode ser variável também. Mas, normalmente, quando a gente quer representar no diagrama, é um atributo, que é da outra classe, certo? Então, eu tenho um ponteiro pro outro objeto, certo? Existe uma forma de se representar isso em orientação a objetos, em OML, certo? Como é que eu represento um relacionamento em OML? Eu boto um tracinho ligando as duas classes e colocando o nome do relacionamento, certo? Bom, isso... Deixa eu ver se eu tenho aqui o slide. Não, não tenho. Mas eu posso desenhar. É que a pilha da minha canetinha sumiu. Escafe Deus. Oh, volte, pilha querida da minha canetinha. Não sei onde vai parar. Infelizmente. Então, eu vou ter que desenhar com o D, certo? Eu vou ter que desenhar com o D, certo? Hoje é 16, é isso? Bom, desenhar com o D, agora vocês vão ver como eu sou master em desenho com o D, hein? Eu pratiquei isso quando era criança. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Isso é uma classe, né? Ficou meio grande, né? Ficou meio grande. Espera aí. Ah, não. Vou deixar grande mesmo. Eu vou deixar grande mesmo porque desenho com o D, a outra vai ficar aqui. Ela é um pouco menor, mas não é menos importante. Está certo? Bom, a classe da esquerda é a classe X. A classe da direita é a classe W. Porque Y não é difícil de fazer, certo? É a classe W. Tudo bem? Tem duas maneiras de eu representar a relação entre esses dois caras. Maneira número 1. Eu acabei de mostrar para vocês. Você bota um tracinho. Opa. Você bota um tracinho e bota um nome. Está certo? Por exemplo, X usa... Vamos supor que seja X usa W. Usa é o nome, né? É... Mas usa W. Certo? Essa é uma maneira. A outra maneira é você colocar aqui dentro um atributo. Por exemplo, o nome do atributo pode ser usa. Certo? E esse atributo usa é da classe W. Certo? As duas formas estão fazendo a mesma coisa. Certo? Usa o aumento nos diagramas do ML. Ou você usa uma, ou você usa a outra. Usar as duas é redundante. Certo? E aí, como eu vou mostrar para vocês, geralmente é importante saber quem tem referência de quem. Quem é que tem referência de quem? Certo? Isso se chama relacionamento direcionado. Eu boto uma flechinha aqui, ó. Para dizer. É esse que tem a referência desse. Certo? Se eu não botar direcionado, eu não quero especificar isso. Seja porque eu tenho nas duas direções. Seja porque isso para mim não é relevante naquele momento. Certo? Então, é isso que eu mostrei aqui. Eu posso especificar relacionamentos. Certo? Ué. Então, pessoa escreve livro. Eu estou imaginando que pessoa tem um atributo escreve com um objeto da classe livro. Livro pertence à categoria. Então, eu vou modelando desse jeito. E como eu falei, eu posso direcionar o relacionamento com uma flechinha em UML, dizendo que esse que tem a referência desse. É o que a gente chama de direção de navegação. Eu consigo navegar daqui para cá. Mas eu não consigo navegar daqui para cá, porque esse cara não tem a referência do de cara. Certo? Eu posso fazer em UML, auto-relacionamento. Certo? Uma classe, presta atenção nisso, porque a gente vai usar isso lá na frente. Uma classe pode ter uma referência para outro objeto da mesma classe. É um auto-relacionamento. Certo? Eu posso fazer isso. Tá? Geralmente, quando eu quero fazer árvores e hierarquias, isso é muito comum. Um nó aponta para um cara que é da mesma classe dele. É um outro nó da mesma classe dele. Então, numa hierarquia de árvore, isso é muito comum. Por exemplo, eu usei um exemplo da categoria. Uma categoria pode ter subcategorias, que pode ter subcategorias, que pode ter subcategorias. Então, um objeto da classe categoria aponta para outro objeto da classe categoria. Eu posso definir papéis. Certo? Por exemplo, eu posso dizer que numa relação escreve, esse cara é o autor e esse cara é a obra. Certo? Isso aqui não tem mapeamento na programação. Você não vai virar nada em programação. Isso aqui serve para modelagem, para você saber o que cada um está fazendo, qual é o papel de cada um naquela relação. Certo? É claro que se você fizer ponteiros de um lado para o outro, você, ao invés de usar o escreve, certo? Você pode usar isso aqui. Esse cara, esse ponteiro pode ser autor, daqui para cá, e esse ponteiro aqui pode ser obra, daqui para cá. Aí o escreve e desapareceu na implementação. Certo? Esse é o contrário. Hã? Por que é o contrário? Porque a obra teria que ter feito a pessoa. Não, essa é uma obra de não sei quem. Então, mas se ponteiro dentro da pessoa, não estaria feito, não é? Hã? É o nome de uma variável. Nessa relação, escreve, esse cara é o autor, esse cara é a obra. Ah, você está falando que... É, você tem razão. Você tem razão. É mais correto eu colocar a obra aqui, apontando para cá, e aqui eu boto o autor. Você tem razão. Ao contrário. Porque, na verdade, na hora de implementar, é o contrário mesmo. Esse cara é o autor, esse cara é a obra, só que esse cara aponta para o autor. Então, a variável aqui deveria se chamar autor. Você tem razão. Ok? Você pode colocar restrições de cardinalidade. Certo? O que são restrições de cardinalidade? Isso só funciona... Quer dizer, não é só funciona, não. Daqui a pouco eu vou explicar. Mas você pode dizer quantos elementos eu posso me relacionar. Certo? E aí eu uso máxima e mínima. Quer dizer, na verdade, a gente chama de razão de cardinalidade. O que é uma razão de cardinalidade? As razões de cardinalidade, elas são geralmente definidas em 1 para 1, 1 para N, N para N, ou N para 1, ou N para N. Certo? O que significa isso? Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa escreve vários livros. Em UML, a cardinalidade máxima é usada um asterisco. Certo? Não, desculpa, não é a máxima. Quando eu coloco só um indicador aqui de cardinalidade, esta é a cardinalidade máxima. Quando eu coloco só um indicador. Certo? Um asterisco em UML quer dizer N. Não tem limite de cardinalidade. Certo? É N. Certo? Então aqui eu estou dizendo que uma pessoa, olha só, eu olho a cardinalidade sempre do lado oposto. Certo? Uma pessoa pode escrever vários livros. Certo? E um livro pode ser escrito por várias pessoas. Está certo? É isso que está dizendo naquele livro. Agora olha esse. Uma instante pode guardar vários livros. Porém, cada livro só está em uma instante. Certo? Percebeu? Isso vai impactar na implementação. Concordam? No ponto de vista da implementação eu quero que vocês me digam. Como é que isso aqui vai estar por dentro? Como é que isso aqui vai estar por dentro? Nesse caso. É, a instante pode ter só um livro. Pode. Isso é máxima. Quando eu boto só um. Veja só, quando eu só ponho um indicador é a máxima. Daqui a pouco eu vou falar da mínima. Não tem mínima ainda. Então é máximo. É no máximo N. Certo? É, como é que eu implementaria do lado de cá a cardinalidade de N? Hã? Eu teria aqui um vetor de livro. Qualquer? Uma lista, o que eu quiser. E do lado de cá? Uma variável só apontando para cá. Certo? Então note que essa cardinalidade ela vai influenciar na forma como você implementa. Quando eu coloco, quando eu quero colocar a mínima, eu coloco mínima ponto ponto máxima. Certo? Então olha só. Geralmente a mínima vai ser zero ou um. Geralmente. Tem casos excepcionais que são dois, três. Você pode usar um número se você quiser. Na máxima também você pode usar um número. Você pode usar três na máxima se você quiser. Certo? Aí você põe assim. Mínima ponto ponto máxima. Quando você tem mínima um, significa que a relação é obrigatória. ou seja, cada armário tem que ter pelo menos uma pessoa que ocupa aquele armário. Por exemplo. Então, mas cada pessoa, mas as pessoas não são obrigadas a terem armários. Aqui é zero. Tá certo? Cada livro pode ou não estar numa estante. Certo? Mas só estará em uma. E cada estante, bom, aqui eu mudei um pouco, né? Aqui tinha que ser asterisco, né? Pode não ter nenhum livro ou pode ter N livros. Aqui seria melhor ter um asterisco. Enfim. Agregação é um tipo especial de relacionamento. Certo? É um tipo especial de relação entre as classes. É quando uma classe agrega outras classes. Certo? Em UML, a relação de agregação tem um losango do lado de quem agrega. Certo? Então, se estante agrega livro, o losango fica do lado de estante. Certo? E, você pode usar um losango branco ou um losango preto. Certo? O losango branco significa agregação, é um tipo de agregação aqui não está bem expresso, não. Não é só não exclusivo. O losango branco significa que a agregação não é existencial. Certo? preste atenção nisso. Deixa eu mostrar uma existencial. Essa é uma agregação existencial. É um losango preto. Certo? E ela também é conhecida como exclusiva. Certo? Por que ela é exclusiva? Um capítulo só existe porque existe um livro. Tá? O capítulo só existe porque ele é parte do livro. Se o livro deixar de existir, o capítulo desaparece junto. Certo? Não há capítulo. Ah, eu sou o capítulo. Mas é capítulo de quem? Ah, no capítulo não tem ninguém, não. Não tem nenhum livro, não. Não existe isso. Certo? Então, essa é uma agregação existencial. Tá? E é exclusiva. Por que ela é exclusiva? Porque se ela é existencial, eu sou parte daquele livro. Eu não posso ser parte de um outro. Eu sou parte daquele livro ali. Essa aqui é uma agregação que não necessariamente é existencial. Por exemplo, uma turma agrega alunos. Certo? Vocês fazem parte dessa turma. Mas não é existencial. Se essa disciplina parar de existir, vocês vão continuar existindo. Ainda bem, né? Então, ela não é não existencial e não é exclusiva também. Porque aí vocês vão fazer parte dessa disciplina, vão fazer parte de outra disciplina, vão fazer parte de outra disciplina. Bom, como é que você implementa uma agregação? E aqui nós estamos começando com alguns slides da Rubina. Tá certo? Então, a agregação vai ser materializada na forma de atributos. A classe agregadora tem atributos que são referências para os objetos agregados. é como uma referência comum. Eu faço isso, né? Então, quem agrega tem referência dos agregados. Sempre. Certo? Quem é agregado pode ter uma referência para quem agrega. É opcional. Depende se você quer navegar de baixo para cima. Tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui que ela trouxe que é interessante é você pode imaginar que eu tenho classes que representam de um carro. A lataria, a roda, o banco, o motor, não é? E como essa classe de cima carro agrega esses caras de baixo, ele vai ter referências para esses caras de baixo. E esses caras de baixo podem ter referências para cima. Você está vendo aqui que ela colocou cardinalidade máxima? Então, ele tem no máximo cinco rodas. Ele tem no máximo três bancos. Certo? Então, você pode colocar cardinalidade máxima aqui. No máximo é o motor, por exemplo. Na hora que você faz a implementação, certo? Então, você vai criar atributos que referenciam esses caras. Lembram que eu falei que tem duas notações possíveis? Ou você bota a referência direta, o tracinho com o nome, ou você cria atributos representando. Por exemplo, banco, eu tenho três bancos. Eu poderia fazer um vetor de banco se eu quiser, ou eu posso, como ele já fez, banco traseiro, é da classe banco. Banco de motorista, da classe banco. Banco de passageiro, da classe banco. E assim por diante. Certo? Eu vou fazendo referências para os objetos de baixo. Eu estou agregando. Bastião. Bastião. eu tenho um exemplo de agregação de Bastião. Certo? Mas assim, eu vou passar rápido porque eu acho que isso é um tema que já está bem entendido. Na verdade, eu tenho um Bastião não agregado ou eu tenho um Bastião agregado? Deixa eu ver. Ah, tenho. Por exemplo, imagine que eu tenho uma classe que desenha o olho de Bastião. Certo? E essa classe que desenha o olho tem acordado e tem dormindo. Certo? E aí, se o olho for acordado, ele desenha o olho assim. Se o olho for dormindo, ele desenha o olho assim. Mas ele vai olhar o atributo estado. Ele contém o atributo estado. Certo? Para definir o olho. Tá? E aí, tem um outro que desenha o topete de Bastião. E aí, o topete tem três estados. Penteado, espalhado e fino. Aqui, eu estou introduzindo uma coisa nova que vocês não viram. Certo? Um java. É o enumerado. Estão vendo ali o enumerado? Enum. Certo? O que é o enumerado? O enumerado é quando eu quero criar um tipo em Java. Eu acho que em C tem um equivalente, não tem Oscar? Em C, eu acho que é enum mesmo, né? Então, é que nem em C. Vocês aprenderam o enumerado em C? Aprenderam? Então, é que nem em C. Você define o tipo enumerado, por exemplo, tipo topete, e bota os estados possíveis. Penteado, espalhado e fino. E pronto, você usa. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu digo que ele recebe o tipo topete. Tipo, né? E aí, ele define. Switch tipo. 15, penteado, ele vai desenhar penteado. Espalhado, ele desenha espalhado. Fino, ele desenha fino. Certo? Então, esse é um cara que desenha o topete. Certo? E aí, o Bastião, agora, o que que ele tem? Ele tem atributos que eu defini como privados. Um é topete e o outro é olho. Na verdade, eu defini dois pro olho. Um pro olho esquerdo e um pro olho direito. Às vezes, ele tá piscando, aí tá com um fechado e outro aberto, né? Então, ele definiu um pra cada olho. Certo? E ele tem atributos dele. Idade e nome. Certo? E aí, na hora que eu construo ele, eu digo do jeito que eu quero. Eu quero acordar. Eu digo o nome. Tá certo? E aí, dentro do construtor, ele vai, ele definiu um valor default. Espalhado, por exemplo. Certo? Aí, ele criou um topete espalhado. O olho e os dois olhos, os dois olhos no mesmo estado. Se ele está acordado, os dois olhos estão acordados. Tá certo? E aí, tem o método aparece. Aí, olha, que método aparece? Eu uso as referências para os objetos que eu agrego, né? Meu topete aparece, meu topete esquerdo, no olho esquerdo, no olho direito. Então, eu chamo as referências dos objetos que eu agrego. Certo? É assim que funciona uma agregação. Na hora de dormir, então, vejam que toda vez que eu agrego, eu tenho que lembrar de redirecionar as chamadas. Né? Por exemplo, se eu dou um dorme, eu tenho que dar meu olho esquerdo dorme e meu olho direito dorme. Certo? É, acorda, eu dou meu olho esquerdo acorda, meu olho direito acorda. Então, eu tenho que repassar para baixo as minhas chamadas. Certo? Tudo bem? Bom, se eu rodar esse cara aqui, que está aqui no app Bastião, ele basicamente, ele não vê os agregados, concorda? Ele só instancia o Bastião, né? E chama os métodos, aparece, dorme, penteia, por exemplo, e o sistema faz, gerencia os objetos de baixo. Certo? Então, ele mostra o Alcebia desacordado, o Alcebia desdormindo, né? E ele penteado. Certo? Penteou o cabelo. Então, note que no penteia, por exemplo, eu repassei a chamada para um objeto agregado, meu topete, tipo topete, penteia. Então, eu mudo a topete para penteado. Então, eu chamei o método de baixo. Certo? Quer dizer, isso aqui está mostrando a implementação disso aqui, exatamente isso. Eu tenho um objeto na classe de cima, não é? Que, esses dois caras, olha que eu estou usando um losango preto. Por que eu estou usando um losango preto? Para dizer que esses caras só existem por causa desse cara. Esse cara sozinho não faz sentido. Isso é muito importante quando você desenvolve um código. Por que que é importante? Quem é que pode me dizer por que que é importante diferenciar o losango preto do losango branco? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar para me dizer por que que é importante. Lá no fundo de camisa azul. É, só você que está no fundo de camisa azul. Vai lá. Como é teu nome mesmo? Vitor. 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 Vamos lá, Vitor. Por que que é diferente aqui diferenciar o losango preto do losango branco nesse momento? Hã? Não entendi. Ele não depende da existência. Mas por que aqui é importante eu dizer que esse cara existencialmente depende desse. Quem é que falou? Como é teu nome? Lucas. é Lucas. Hã? É Lucas, né? Só faz sentido topetes com o Marcião. Isso é muito importante. Certo? Quando você está olhando um projeto, às vezes você tem que saber o que você quer. Pode ou não pode reusar. Certo? Quando eu olho isso aqui, eu sei que isso foi feito para ser usado aqui dentro. Não foi feito para ser usado sozinho. Ele não tem autonomia. Ele não tem sentido ser usado de forma autônoma. certo? Então, isso é muito importante na hora que eu olho o projeto, saber se aquele cara é ou não existencialmente independente de quem agrega ele. Tá? Bom, esse projeto do Bastião, ele pode ir melhorando. Tá certo? É, deixa eu ver aqui como é que eu... Ah, aqui eu botei mais coisas. Eu botei barriga, eu botei rosto, mas eu não vou mostrar aqui agora não. Vocês podem olhar depois se vocês quiserem. Tá? Mas, o que eu fiz também é, eu coloquei várias partes do Bastião, por exemplo, e eu pude generalizar. Olha só o que eu fiz agora, hein? Eu generalizei os caras de baixo, certo? Com uma interface chamada parte. Certo? Infelizmente, deixa eu ver se eu tenho essas imagens aqui. porque eu tenho isso em UML, mas eu fiz no modelador antigo do Eclipse, que não abre no Papyrus. Tá? Deixa eu ver se aqui, ele mostra, eu tenho as imagens da modelagem. Oi? Você já viu o IntelliJ? Já? E aí? Você só perguntou se eu já vi. E aí o quê? O que você quer saber? E aí? Legal. É bem legal o IntelliJ. O modelador, você está falando? Ah, você quer saber se eu já olhei desde que eu falei com você? Não, não é eu que vou olhar, eu já vi o IntelliJ. Eu quero que alguém me diga, teste comigo, se há compatibilidade entre o sistema, a modelagem do IntelliJ e a modelagem do Papyrus. Tá certo? O que que isso quer dizer? Por exemplo, por que que esse cara aqui eu não consigo abrir mais? É porque esse cara aqui, a modelagem agora é o ML, esse é 1.0. E o Papyrus usa o ML 2.0. Certo? E eu vou precisar disso para fazer o que a gente vai chamar de MDA, fazer as transformações. Tá certo? Dá para fazer no 1.0, mas as engines que eu vou usar rodam no 2.0. Você entendeu? É só por isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui no Papyrus gerar um... Eu tinha visto isso em algum lugar que no Papyrus eu conseguia gerar um diagrama. Vocês viram eu fazer isso uma vez? Será que é? Deixa eu ver. Papyrus. Papyrus Project. Será que é View Configuration? Não, acho que não. Bom, eu vou abrir aqui para vocês só o ML sem o desenho. Tá? Ah, mas sem o desenho não dá para... não dá para ver nada não. Oi? Eu acho que dá para gerar assim, o... 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 como é que é? O... 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 New... Order... Papyrus Model. Next. Vamos lá, vamos ver se vai, hein? Estou confiando em você. Vai para o final, né? Ah, lá no final, né? Eu vou botar... Ó, ele está usando o mesmo nome do de cá, hein? Então, isso já é um bom sinal, certo? Bastião agregado ponto DI. Vamos lá. O ML. Eu quero um diagrama de classes. Certo? Tá? Vamos chamar de... Bastião... 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 Bastião agregado. Tá? Next. Ah, é! Ele já pegou! Ele já pegou! Muito bem! Gostei! Parabéns! Parabéns! Palavras pra ele! Muito bem! É isso que eu queria. Aí ele vai criar um diagrama associado a esse OML. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Agora, se eu for no Papyrus View, ele vai me mostrar o modelo aqui, ó. Tá vendo o bastinho agregado? Ele mostra o modelo aqui, ó. Aí eu posso arrastar as coisas pra cá. Certo? Por exemplo, eu vou pegar o que eu chamo de parte. Certo? Que parte é uma interface. Tá? E aí eu vou trazer parte pra cá. Certo? Tudo bem? E aí, na verdade, o que acontece é... Eu posso mostrar os métodos de parte. Deixa eu ver se eu simplesmente arrastar pra cá. Será que ele mostra? Ah, ele mostra. Então, parte tem esses métodos. O aparece e o muda a característica. Tá certo? E aí eu pego cada parte de bastião. Por exemplo, o olho. Aí eu arrasto o olho pra cá. Certo? Eu acho que se eu ampliar aqui... Ah, não. Ele não continua aparecendo, não. Eu arrasto o olho pra cá. Tá vendo? O olho. Aí... Tudo bem. O olho, ele implementa os métodos da interface e mais alguns. Certo? Olha, eu tô achando que o... Não, o parte... O parte é uma interface? Ué, como é que o olho... Deixa eu ver o que que o olho é da interface. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Ele implementa a parte, né? Ah, não. Essa modelagem tá antiga. Essa modelagem tá incompatível com... Bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um hide nesses caras aqui. Depois eu ajusto. Eu não quero que vocês olhem... Eu não quero que vocês olhem o cara aqui, não. Tá certo? Eu só quero que vocês dizem assim, ó. Tem uma interface padrão pra manipular as partes. Certo? E eu posso arrastar daqui, ó. As... As... As relações de realização. Então, por exemplo... Topete tá aqui. Face tá aqui. Barriga. Barriga tá aqui. Certo? Bom. Aí, eu tenho as realizações. Eu tenho a realização do topete. Que é essa aqui. Eu tenho a realização da face. Que tá aqui. Eu tenho a realização da barriga. Que é aqui. Eu não tô achando a realização do... Olho. Alguém tá vendo? Não. Ah, entendi agora. Entendi agora. O olho tá aqui, ó. O olho é agregado pela face. O olho é agregado pela face. Tá assim, ó. Certo? Aí, eu tenho o bastião aqui em cima. Certo? E o bastião... Agrega partes. Certo? Então, olha só, gente. Uma coisa importante é... Entre... Entre o bastião... E as partes... Certo? Entre o bastião e as partes... Existe uma interface. Tá vendo? Que existe uma interface entre eles. O que que essa interface permite? Essa interface permite... Que eu veja as partes... De uma forma abstrata. Certo? Então, eu posso abstrair a existência das partes... E usar essas partes sem precisar... Saber dos detalhes delas. Aí, eu vou tratar as partes... Se você olhar no código... Eu vou tratar as partes... De uma forma... É... Padronizada. Por exemplo, se você olhar a implementação do bastião... Tá? Você vai ver que... É... É... Ele tem referências... Para as várias partes do corpo... Eu fiz um vetor de partes... Na verdade... Tá vendo? E aí, o que eu faço... Na verdade... É o seguinte... É... Algumas vezes... Eu simplesmente... Repasso... Por exemplo... Aparece... Eu dei no aparece... Eu mandei o bastião aparecer... Certo? A interface... Para as partes... Também tem aparece... Porque na hora que o bastião aparece... Cada parte tem que aparecer... Concorda? Então eu simplesmente... Pego o meu vetor... Passo por ele... E chamo a pareça das subpartes... Então eu repasso... O comportamento de cima para baixo... Dos elementos de cima... Eu repasso para as minhas partes... Tá certo? Então essa é uma forma... De você trabalhar com a agregação... Você pode generalizar uma coisa em cima... E repassar esse comportamento... Para os caras de baixo... Tá? É... Bom... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui... Eu acho que aqui eu vou melhorando esse negócio... Eu não lembrava que eu tinha tantos exemplos assim... Aqui tem com nariz... Tá? Então depois se vocês quiserem... Vocês dão uma... Uma olhada boa... Nas vários exemplos de agregação que tem aqui... Tá certo? Eu não vou me estender por eles agora não... Tá? Bom... Então aqui está a referência... Certo? Então isso é agregação... Certo?